Semana em África Bem-vindos à Semana em África. No Sudão, os combates prosseguem. Apesar do cessar-fogo e das ameaças norte-americanas, os trabalhadores humanitários no país têm pressa em socorrer as vítimas deste conflito que opõe os dois generais e que se tornou perigoso para as populações. Pelo menos 700 pessoas perderam a vida. Mais de 5 mil ficaram feridas, de acordo com o relatório provisório. Muitos hospitais foram bombardeados, saqueados. Outros transformaram-se em quartéis de combate e testemunhas dão conta que todo o equipamento humanitário foi roubado. Uma semana que fica marcada pelo regresso de estudantes angolanos, guineenses e moçambicanos que se encontravam a estudar no Sudão. O sentimento generalizado é de alívio por terem chegado aos respectivos países, depois de dias debaixo de fogo cruzado. Deixar o Sudão foi quase uma missão impossível, descreve Nuro Alfredo, estudante moçambicano. Muitas saídas estavam fechadas. O mais difícil era sair do Sudão, da capital do país. Então, esse foi o mais difícil. Tínhamos que ficar três dias na universidade à espera de como sair. As próprias transportadoras também, era muito difícil aceitar, porque não sabiam também como sair. Preferiam parquear os seus transportes. Os novos estudantes guineenses também já se encontram em Bissau. Fizeram paragem antes de chegar ao país no Senegal. Malane NJ, porta-voz dos estudantes guineenses, descreve-nos a saída do Sudão. Nós, para conseguirmos sair, contactamos as pessoas do governo, contactamos os nossos embaixadores, contactamos principalmente o embaixador da Guiné-Bissau, que está lá em Arábia Saudita, o senhor Dino Sidi, e contactamos também a nossa embaixadora, que está lá em Etiópia. E também, alguns de nós também contactaram o secretário de Negócios Estrangeiros, o senhor Bremen Mané. E também tem pessoas entre nós que contactou os familiares para poderem ajudar, para que possamos ter saída mais bem. Dez estudantes angolanos que estavam em Khartoum a estudar, também já chegaram a Luando. O representante destes estudantes, Roque Kiuma, descreve que também não foi fácil sair da capital do Sudão até à Etiópia. Estávamos em perigo. Graças a Deus, chegamos no território nacional muito bem, pela ajuda do Estado angolano. A estação não está boa. Nós não tínhamos possibilidade de poder deslocar-se de onde nós estávamos, que é lá na Universidade Internacional de Sudão, que é aqui no Khartoum. Conseguimos deslocar-se lá através das indicações da Embaixada da Etiópia, da Embaixada da Afrika do Sul e da Embaixada do Egito. Passámos primeiramente pela fronteira do Khartoum até a fronteira entre o Sudão e a Etiópia. A partir de lá, houve uma grande intervenção do Estado que, por meio da Embaixada da Etiópia, por meio do nosso irmão Cónsul, fomos salvos mesmo. Na Guiné-Bissau, a atualidade fica marcada pela residência do analista político e membro do Partido de Renovação Social, Franzual Dias, que foi atacada na madrugada de sexta-feira por homens armados que atiraram para o ar e incendiaram o carro, o documentador. Uma ocorrência que não causou vítimas para Franzual Dias. Este ataque relaciona-se com recentes declarações que deu à comunicação social sobre o processo eleitoral. O analista aponta o dedo ao Presidente da República. O que eu sei é que não passa de pessoas ao mando do próprio atual Presidente da República. O que é que o leva a achar isso? O que me leva é que eu sou comentador político, sou jurista da profissão, sou comentador político, sou um homem sempre solicitado por diferentes órgãos, quer nacionais e internacionais, para esclarecer diferentes situações. E o próprio Presidente não tem gostado, muitas vezes me chama diretamente para dizer da sua reação sobre alguma das minhas entrevistas. O Partido no Poder em Moçambique, a Frelim, propôs uma revisão pontual da Constituição da República, uma mudança do número 3 do artigo 311, que estipula a realização das eleições distritais em 2024. O Partido no Poder quer realizar as distritais quando as condições estiverem criadas, defende o porta-voz da bancada da Frelimo, Feliz Silvia. Esta questão da complexidade das competências, do ponto de vista territorial e administrativo, que é preciso, de facto, aprimorar, e eu acredito que, neste momento, apenas estamos a rever pontualmente a Constituição para adiar as eleições, para que estas sejam realizadas quando as condições estiverem criadas. O governo moçambicano anunciou a criação de uma comissão independente para estudar o projeto de revisão da Constituição, a Rename e o Movimento Democrático de Moçambique. Os dois partidos da oposição acusam esta comissão de estar ligada aos interesses do executivo. O porta-voz da Rename, José Manteigas, denuncia ligações umbilicais entre os membros desta comissão e a Frelimo. As personalidades desta comissão são todos eles com ligação umbilical com a Frelimo. O senhor Aguiar Mazula, que foi o chefe da tal comissão, é membro senhor da Frelimo, foi ministro da Administração Estatal, ministro da Defesa. Esses nunca, em nenhum momento, viriam trazer uma posição diferente tomada pelo partido de Frelimo. Esta comissão traz conclusões que praticamente é uma caixa de ressonância da decisão do Presidente da República. Esta semana assinalou-se o Dia Internacional de Liberdade de Imprensa. Em Angola, os jornalistas avaliam o exercício da profissão ameaçada devido à intimidação a profissionais do setor, como aponta o porta-voz da entidade reguladora da comunicação social de Paulo Mateta. Há um momento para refletirmos sobre a liberdade de expressão que se traduz nos mídia no conceito da liberdade de imprensa e é ver em que medida é que esse exercício da liberdade de imprensa contende com outros direitos humanos legalmente protegidos. E a fechar com uma nota cultural, na Guiné-Bissau arrancou esta semana a Mostra de Arte e Cultura da Guiné-Bissau, uma bienal coordenada pelo sociólogo Miguel de Barros que nos apresenta a agenda de atividades culturais previstas ao longo deste mês de maio. Vamos oferecer 50 atividades com acesso livre e gratuito onde os artistas, os autores, criadores fazem um dom à terra, né? Oferecem ao público aquilo que de melhor conseguiram inspirar e produzir. É o ponto final do resumo da atualidade no continente africano deste sábado. Desejo-lhe uma continuação de um bom fim de semana.